Seu mês que eu ia, eu não esqueci, ouviu? Mas hoje eu vi a partir, eu brinquei e você caiu Na verdade, o dia é que eu te abriu Hoje é o dia, a partir, eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é que eu quero O dia é que eu te abriu É, gente, chegou o grande momento, rapaz Chegou a hora, viu? Olha a demonstração da nossa música de trabalho Se chama Reconense aí Eu posso ir aí quando ele joga a produção Me agradecer demais Se for doido incrível Ficar com a gente aí, tá? Então, vai sair agora o lançamento oficial A nossa música de trabalho Reconense Pode ter som aí, tá? Que é lindo demais, viu? É lindo demais E ficar com a gente aí, vai? Vamos lá tocando Eita a luz na cama Marando por as paredes Sobre a sua ausência E dentro da sofrência Eu vou viver a vida Vai se arrepender Vai pegar Pedido pra voltar Eu falei Tá brincando Vai aparecer aí na sua velhinha Tu, 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 carinho a minha E a ficha pra você Que acabou de me ver Vai aparecer aí na sua velhinha Tu, 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 carinho a minha E a ficha pra você Que acabou de me ver Eu e a minha saudade Eita a luz na cama Eita a luz na cama Falando com as paredes Sobre a sua ausência Eu e a minha saudade Eu e a minha saudade Eu vou viver a vida Vai se arrepender Vai querer me dar Pedido pra voltar Eu e a minha saudade 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 Vai aparecer aí na sua velhinha Eu e a minha saudade Caiu a minha E a ficha pra você Que acabou de me ver Amém. 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 Amém.